Olá, internautas do Portal Gas, estamos aqui hoje com o Maurício Gui Castillo, ele é campeão brasileiro no Muay Thai na categoria dele e hoje no final de semana ele acabou na canoa e venceu o PEC 3, um dos maiores eventos de Muay Thai em luta fruta do Rio Grande do Sul, hoje a gente está conversando com a gente, conta um pouco pra gente como é que foi essa luta que acabou vencendo no primeiro round. A luta começou, ainda começou até tarde, começou às 11 e meia da noite, teve aquela ansiedade porque era uma volta da minha lesão, era uma luta de cinturão, meio pesados, tudo. Quando começou a luta eu vi que eu tinha 10, 15 anos a mais para o atleta ou para o oponente, eu tinha por decisão que eu ia manter a distância, deixar a luta em pé, como é sempre o meu normal, eu gosto de manter a luta em pé. Quando eu comecei a luta, quando eu queimei o ritmo, fui colocando o Javis, fui mantendo a distância, enfrentando os chutes e eu fui suspendido por uma que era dele. E ali passou toda aquela história na minha cabeça, de ter perdido de derrota no chão, tudo, mas eu consegui recorrer a guarda, fomos trabalhando, consegui empurrar ele. Até teve uma hora que ele ficou em pé, eu fiquei no chão, tudo, e ele voltou a cair por cima. Quando veio o treinamento da cabeça, que eu tinha feito esse treinamento, eu consegui inverter a posição onde eu fiquei por cima da luta. Eu montei, efetuei a montada, trabalhei no grande empalda e comecei a efetuar golpes, golpes sem parar. Isso eu trabalhei quase um minuto, um minuto e trinta em cima dele, batendo, batendo, efetando soco, soco, soco. Quando o juiz pegou o impulsivo e disse, se ele não esboçasse nenhuma reação, ia parar a luta. Então foi ali a deixa pra mim, eu comecei a bater, esqueci dois, esqueci o cansaço que tinha. Botei todo o treinamento que eu tinha em mente ali, batendo, 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 até que no momento o juiz decidiu acabar a luta e era só alegria. E aí ganhou o proféu e o cinturão a cansa. Sim, ganhei o cinturão agora, esse cinturão é o que me permite fazer a próxima luta, no TEC 4, no caso. Eles vão achar alguém pra mim lutar, porque eu já tô meio, tô garantido no TEC 4 agora, é só esperar alguém no próximo desafiante agora. Bom, além de tudo isso, além de fazer essa conquista, esse próximo final de semana, a gente vai viajando para o Rio de Janeiro, que é onde vai ter lá uma seletiva nacional, que vai componer uma seleção brasileira e a seleção nacional dos melhores atores do Muay Thai, que vai disputar o Mundial. Como é que tá a respeitativa e essa preparação do nosso sistema? Eu tô lento de conhecimento de todo mundo, porque eu não abro o Mundial para o Muay Thai, eu sou apaixonado por Muay Thai, gosto muito de MMA, eu faço essas duas modalidades. O Muay Thai é o meu pilar, então eu não posso, importa se alguma, deixar o treinamento do Muay Thai de lado. O ano passado, no Andréia Brasileira, eu já achava que eu tinha garantido a vaga nacional. Só que esse campeonato do dia 11, que é o campeonato nacional do Muay Thai, ele é a seletiva e a avaliação dos atletas. Porque o que acontece? Muitos atletas podem perder o nacional e cedo fazer parte da seleção brasileira. Muitos atletas podem ganhar o nacional e não fazer parte da seleção brasileira. Eu já vinha treinando simultaneamente para o MMA com o Muay Thai para esse final de semana, no caso do PEC, e já com a cabeça do dia 11 nacional. Porque é o meu sonho, eu preciso ir para o Mundial, eu quero ir para esse Mundial todo ano. E eu fazer uma boa luta no dia 11, no sábado que vem, no caso, agora, eu já garanto uma vaga na Brasileira. Eu estando na Brasileira, vou para o Mundial, faço o meu serviço e assim eu vou fazer cada dia que passo, melhorando mais ainda no Muay Thai. Eu vou para o Mundial, luto para o PEC agora, descanso alguns dias em cima do tatame treinando Muay Thai, e vou para o Mundial, se tudo der certo, no dia 10 de março. 10 de março. Bom, a gente vai ter um espaço todo super preparado, super bacana. E é um espaço que você está utilizando a sua unidade, também está procurando parceiros, para toda a gente queira seguir essa tua ideia. Explica para a gente como é que está funcionando esse teu ritmo de treinamento. Eu digo aqui, esse dojo, esse aqui é o meu escritório, é a minha segunda casa. Eu só não durmo aqui dentro, isso aqui foi feito para mim treinar, foi, é tudo esse local que foi feito todo, e o meu treinamento. O que aconteceu? Eu abri e junto com a abertura dessa academia para mim, veio colegas, veio os amigos que buscaram para mim dar aula. Então o que eu faço? Eu dou aulas todo dia à noite aqui nessa academia, eu dou aula para amigos, para colegas, para pessoas que buscam defesa pessoal, para pessoas que buscam queima calórica, até para alguns lutadores. Teve gente, vem vindo gente, lutadores de outras áreas marciais, vem me procurando, vem conversando, que sabe o amor que eu tenho, a vontade que eu tenho com o Muay Thai, então o pessoal vem me procurar para treinamento. Ainda a prioridade é treinamento para a terra de luta, tudo, mas todos que virem vão receber o mesmo treinamento, independente de ser iniciante ou avançado, vai receber o treinamento que eu faço para mim. Vai ter mais facilidade, mais dificuldade, todo mundo tem aptidão física para fazer esse tipo de esporte. É só ter a força de vontade, subir em cima do tatame e vir treinar junto. Vai ter o privilégio, vamos dizer assim, eu gosto muito de puxar o treinamento e dar junto no treinamento, por mais que eu passei o dia inteiro treinando, eu gosto de estar treinando com o pessoal. Então eu consigo, além de falar, eu consigo demonstrar efetivamente o que é a parte do Muay Thai, a parte do treinamento da equipe pessoal, a atividade física e o treinamento em si de luta. Eu consigo botar isso para o aluno ver, o colega ver, o irmão, todo mundo aqui, a gente passa uma equipe. E graças a Deus, agora, esse final de semana que passou, foi a minha primeira luta, lutando somente pelo meu nome, que é no caso a Big Fighters Academia aqui em Santa Cruz, que hoje é atletas de Muay Thai e MMA. Bom, aí eu vim, contando toda essa movimentação para a condicionalidade dele, você é que está acompanhando todas as turmas, toda essa movimentação para o final de semana que está aí acompanhando, está buscando as informações que eu tenho para ver com vocês. O Jornal da Luta do Sul, o Jornal da Luta do Sul, o Jornal da Luta do Sul, sempre toda a competência completa. Esse que é um dos maiores talentos aqui em Santa Cruz do Sul e também um dos maiores talentos brasileiros, a Luta do Muay Thai e também do M&M. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.